Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem nesse caso novamente Já sabe né? Já é, ela é E de novo de favela do jeito que ela gosta Pra dançar e balançar junto com essa amiga gostosa Ela sabe como faz pra me deixar cheia de tesão Então para, empenha, bota as duas mãos no chão Que o pai vai te socar na sequência do bucadão Que o pai vai te socar Então vai! Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? E de novo de favela do jeito que ela gosta, ela dança e balança junto com as amigas gostosas Ela sabe como faz pra me deixar cheia de tesão, então para, empina, bota as duas mãos no chão Que o pai vai te socar na sequência do bucadão, que o pai vai te socar Então vai, vai! Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Pra ela Então vai!